Música Bem vindos a mais um chapéu do preço O programa de hoje é o último domingo do mês de fevereiro Então eu revelo as minhas melhores e piores leituras do mês que passou O que foi fevereiro, obviamente O mês de fevereiro é menor, né? Tem menos dias e tal Mas foi um mês que, pra compensar janeiro, que eu tinha lido pouca coisa Eu mergulhei um monte de leitura, peguei histórias pontuais Que achei que ia ser legais Dei continuidade a algumas outras histórias E vários vídeos já saíram e vocês puderam acompanhar Mas nem todos foram publicados, algumas das leituras que eu fiz Vamos falar sobre a pior Todo mundo sabe, quem acompanha sabe que foi a pior Inclusive foi bem ruim na visualização Mas enfim, Canção do Vazio, Aquaman e Flash Encontro entre os dois personagens Aqui é feito pelo Colin Kelly e Jackson Lazen com Vasco Jorge e Ray Beredo Isso aqui é uma história que vai tentar juntar esses dois heróis da Liga da Justiça e tal Mas que tem... Ah, eles têm poderes que não necessariamente se complementam Mas isso não é o grande atrativo A ideia é tentar juntar o Flash, que estava tendo um filme O Aquaman, que ia sair o filme dele Isso aqui foi lançado nos Estados Unidos em 2022 Então, a gente está bem nesse momento entre o filme do Flash e o filme do Aquaman E que os dois foram bem ruinsinhos na bilheteria Ainda não vi Aquaman no momento que estou fazendo esse vídeo Mas enfim, a ideia de juntar os dois Tirou a Liga da Justiça e todos os heróis do mundo da jogada Porque uma criatura, uma invasão alienígena que paralisa o mundo Começa a chegar no planeta Terra E aí só esses dois personagens vão conseguir sobreviver Um por causa da força da aceleração E outro porque estava muito profundo nos oceanos E você não precisa saber Eu não preciso falar quem é quem nessa história Mas é uma história bastante genérica Tem alguns momentos interessantes de arte Que são esses Splash Pages Que alguns até poderiam ser colocados, estampados num pôster Mas em geral, a história é bastante genérica Você não consegue reconhecer nenhum dos dois personagens Eles estão... É como se o autor não soubesse quem é o Aquaman Quem é o Flash Tivesse lido, talvez, na Wikipédia A personalidade de cada um deles E mandado ver Ah, vai desse jeito mesmo E aí mesmo as peculiaridades dos personagens Ela é trabalhada com uma forma tão superficial Que logo o autor abandona Foi uma revista bem decepcionante Não gostei A arte eu achei no máximo ok Tem algumas Splash Pages, como eu disse Que são mais bonitas Uma composição mais legal Mas também não chama tanto atenção A revista como um todo E o roteiro foi... Mh... Fraco, fraco, fraco Decepcionante total E completamente descaracterizante dos personagens Uma descaracterização desnecessária Bom, para as leituras boas Teve muita leitura Eu tive até que tirar algumas Mas vamos começar com o Gotham City ano 1 Do Tom King Phil Hester Eric Gepstor E a George Belair Mas essa aqui foi uma minissérie em seis partes Lançada nos Estados Unidos Em 2022 Acredito eu E aqui no Brasil em 2023 E que vai contar justamente Um... Um prequel De Gotham City Como que era Gotham City nos anos 60 Uma cidade Que a gente sempre teve Pela literatura dos quadrinhos Como um... Uma metrópole já Corrupta Desde a sua essência Mais que na década de 60 Nessa... Para tentar encaixar na continuidade dos quadrinhos atuais Nessa década de 60 Ela é uma cidade mais solar Ela tem menos crime Muito menos crime Do que Metrópolis, por exemplo E que está tudo bastante controlado Mas o controle Ele acontece, na verdade Por causa de uma... Uma polícia Bastante fascista Violenta Que mata as pessoas E que ela mesma Faz o papel de... De capanga Da cidade Não existe espaço Para vilões Se a própria polícia É o vilão Da cidade E aí a gente vai acompanhar Essa transformação De Gotham City Do que a gente... Do que era, né? Nessa utopia disfarçada Pra... Pra cidade completamente Obviamente decadente É quase que... Ao passar por essas páginas O protagonista Que é... Aqui o Islam Bradley O detetive Islam Bradley Que ele está principalmente Investigando O sequestro De uma... Da filha do Thomas Da Martha Que é uma... Uma garotinha Não era o Bruce Wayne ainda Na investigação Do sequestro Da princesa De Gotham Se revela Quem é Gotham De verdade Não só Pra... Pros... Pros... Pros habitantes Mas os próprios habitantes Acabam se revelando Nessa... No desenvolvimento Dessa história Tem uma narrativa Mais voltada Pro noir Com essa ideia Do detetive O próprio... A própria... Questão estética Vai beber bastante disso Mesmo ambientado Nos anos 60, né? A ambientação Dos anos 60 Pra chegar mais próximo Do que a gente tem Né? Da continuidade Dos anos 2010 2020 Que estão os quadrinhos Mas essa revista Podia se passar Na década de 30 É... Muito... Muito naturalmente Gostei Bastante O Tom King Putz É difícil falar Que é difícil O Tom King errar Mas... Eu gosto muito do autor E pra mim ele... Ele não teve nenhum erro Nenhum deslize Até agora Dá pra gente colocar Histórias que eu gosto mais Histórias que eu gosto menos Mas... Não acredito que ele tenha Feito algum Completamente Ruim Pelo menos por enquanto Quero ver agora Como que ele vai estar Na Mulher Maravilha Enfim Gotham City Anun Daqui a gente vai pra Aquaman Andrômeda Do Ranví Christian Ward É uma história Que se passa No selo Black Label Ou seja Numa continuidade Alternativa Continuidade paralela A gente vai acompanhar Na verdade Uma história Sobre um Grupo de Pesquisadores Que descobre Um objeto estranho No oceano E que vai pesquisar Esse objeto Até que coisas estranhas Começam a acontecer Tem envolvimento Da comendo A raia negra Questões De envolvimento militar E essas coisas É bastante padrão E que é um formato Bem legal Ela me lembrou muito A história do Namor Nas profundezas Do Isad Ribic Com o Peter Milligan Mas de um De uma premissa Semelhante Mas que tem Desenvolvimento Completamente diferente E que pra mim Flerta com alguns clássicos Do cinema Que eu gosto bastante Da ficção científica Que é tanto A Esfera Enigma do Horizonte Como Tem o filme O Segredo do Abismo Que é um filme Do James Cameron Dos anos 80 Que vai se passar No fundo do oceano Enfim Esse foi A Comeia Andrômeda Uma leitura Bem bacana Bem interessante E aí Normalmente faço Três Três quadrinhos só Mas dessa vez Três melhores Mas dessa vez Peguei quatro Primeiro eu vou pra Júlia Júlia É uma personagem Do Giancarlo Berardi Que é um É um quadrinho italiano Já tá Já tá no número Acho que 260 Acima do 250 Na Itália Aqui a gente tá Com o número 211 Que na nova série Desde que virou Formato italiano É o número 12 Qualquer história Da Qualquer revista Da Da Sérgio Bonelli Pode ser lida De forma independente Então Você pega a Júlia O número 12 Por exemplo Você tem uma história Completa Que é bem interessante Isso aqui foi publicado Em abril 2016 E tem o Berardi Fala junto com o Maurício Mantero No roteiro Com o Luiz Copelo Na arte Bem Eu falo sobre essa revista Eu faço resenha Dessa revista Toda De todas as edições Pelo Mitológicos Que é o Resenhas Mitológicas Lá no Instagram Que é um É um Instagram De resenhas Que eu faço Só sobre o material Da Mythos Porque eu recebo O material deles E lá eu deixo Específico Só pra Mythos E Júlia é uma personagem Que eu gosto bastante Mas eu acabo não trazendo Pros vídeos Não porque ela não é Boa O suficiente Até porque eu trago Muita coisa ruim Mas porque É quase uma Sabe aquela leitura De conforto Eu faço Resenha De tudo que eu leio Uma pra produção De texto Produção de vídeo E outra Porque funciona Até pra eu Exercitar um pouco Uma observação Do que eu tô lendo Uma observação Uma leitura Mais atenta Lembrar Mais pro futuro Que Do que eu gostei E do que Até confrontar Com outro momento Que eu estiver passando Mas Júlia Acaba não trazendo em vídeo Por causa dessa Leitura de conforto Eu faço resenha Coloco no No mitológico Mas acabo não fazendo vídeo E é uma personagem Que é muito boa Já tem alguns vídeos Obviamente que eu fiz Em momentos anteriores Dá pra procurar aqui no canal Mas essa daqui Quis trazer Pra evidenciar Que é uma história Na verdade Que muda um pouco Não traz o tradicional Da personagem A Júlia é uma criminóloga Ela faz Ela ajuda a polícia Ela é uma professora universitária Estuda criminologia E ajuda a polícia De Garden City Nos Estados Unidos A resolver vários crimes Em geral Essa história especificamente Se passa na Escócia Ela vai viajar Com o namorado dela Que é um policial italiano Que eles quase nunca se encontram Pra Escócia E lá Ela acaba se deparando Com uma briga De clãs Familiares E essas coisas E vai tentar resolver Um crime Uma série de crimes E o que mais me chamou a atenção É que nessa história específica Chama O Fantasma Escocês Ela vai flertar Com uma espécie de narrativa gótica Com fantasmas, inclusive Um fantasma que vai ser Vai aparecer pra Júlia Constantemente E vai ajudar ela na investigação Por isso fica meio nebuloso Será que esse fantasma Tá ajudando ou não A Júlia, ela sempre tem momentos De alucinação Ela sempre Tem algumas páginas que ela tá sonhando Geralmente são pesadelos Relacionados ao que ela tá passando na vida E isso ajuda a dar insights Nesse caso Acho que é o caso único Da personagem Isso acontece com ela acordada E com um fantasma realmente aparecendo E eu achei bem interessante Gostei bastante Já gosto da personagem Mas quis trazer pra vocês Embora não seja uma Uma história que destoa Do que a gente tem normalmente De ser uma história mais realista Júlia, o Fantasma Escocês Foi uma leitura que me tirou Da caixinha da própria Júlia E eu gostei muito E pra terminar Tem Juiz Dread Necrópole Do John Wagner Carlos Esquerra Aqui a gente tem a Mythos Trazendo assim Juiz Dread Essencial É o quarto volume Que é uma coleção Que tá saindo na Inglaterra também No Reino Unido Que vai compilar Várias histórias Vários arcos De histórias Do personagem E nesse aqui A gente tem o arco Necrópole Que vai trazer as Irmãs Morte São personagens Da mesma realidade Dos Juízes Morte Que vão começar A influenciar A cidade O universo Do Juiz Megacity 1 E vai se transformar Na Necrópole Que a gente Que tá no título Com a reunião Dos Juízes Morte E de uma Guerra Declarada É uma história Muito pautada No horror É um horror De ação Que vai Beber um pouco Naquele horror Da década de 70 Mais grotesco E que Bem Eu não vou Descorrer aqui Porque tem um vídeo Específico Que eu acho que Vale a pena Vale a pena assistir Pra vocês Saberem um pouco mais Dos meandros Dos meandros Da história De Necrópole Mas foi uma Uma leitura Que eu gostei bastante Que eu fiz agora Nesse mês De fevereiro Enfim Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Espero que vocês comentem Gizred Júlia O Aquaman Andrômeda Gotham City No 1 Vocês leram algumas dessas histórias? Gostaram? Não gostaram? Comente aqui Quais são as suas melhores leituras De fevereiro As piores também Pra eu tentar fugir Ou pra gente discutir O porquê Eu ou vocês gostaram E os outros não gostaram A ideia É sempre Trazer Esse material Pra discussão Inclusive Canção do Vazio Que é um quadrinho Que realmente Eu não gostei Mas eu quero saber de vocês Se alguém Algum de vocês gostou Eu sei que Tem gente que gostou sim Enfim Vou ficando pra aqui A gente se vê no próximo episódio Me siga nas redes sociais Arroba o Presto Guar Onde eu falo sobre filmes e séries Tem o link da Amazon Qualquer compra O link da Amazon Eu dou bastante canal A sempre trazer coisas novas A sempre trazer coisas diferentes E tem E o Fortaleza Quântica O podcast Onde eu e amigos meus A gente fala sobre filmes, séries, quadrinhos Faz entrevistas Tem várias recomendações Procure o Spotify O encorei de qualquer outro agregador de áudio A gente se vê no próximo episódio Até mais E bons quadrinhos